O processo seleciona candidatos para 30.548 vagas em 56 instituições de ensino superior. As inscrições devem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 22, na página eletrônica do SISU, que é esse endereço que aparece aí na sua tela, o sisu.mec.gov.br. Lembrando que os estudantes podem fazer até duas opções de curso. O SISU é um ambiente virtual criado pelo Ministério da Educação para selecionar estudantes em instituições públicas com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O sistema ainda permite ao estudante localizar cursos e vagas por meio de pesquisa, com a indicação do município, do estado ou da instituição de ensino. É possível ainda saber em quais instituições estão as vagas pretendidas. Para ter acesso ao SISU, o candidato precisa informar o número de inscrição e a senha usados no Enem de 2011. O resultado da primeira chamada da seleção será divulgado no dia 25 de junho. Gustavo Nolasco, para o Jornal da Cidade.